...vota não. Podemos. Podemos votar não emenda, seu presidente, e faz mais uma vez esse apego, nós já conversamos pessoalmente sobre essa necessidade de colocar em votação o FUDEP, que é o recurso que consegue estruturar e fazer sobreviver a nossa educação básica em todo o país. Deputado Bacelar presidiu a comissão de forma brilhante, junto com a relatora, e eu não tenho dúvidas que nós precisamos, independente da instabilidade do Ministério da Educação, da indicação ou da falta da indicação, nós precisamos avançar e mostrar que o Parlamento é protagonista nessa matéria, nesse assunto. Vamos votar o FUDEP o quanto antes e vamos assistir a nossa educação brasileira, seu presidente. Obrigado. FUDEP